Eu vou te passar hoje uma das armas secretas mais poderosas da sedução. Meu nome é Italo Ventura, eu sou coach de relacionamentos, especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor que você merece, você é uma mulher de alto valor. E na lata, o que você precisa saber é como usar o que eu chamo de a certeza da dúvida. Eu vou te ajudar a entender o poder dessa ferramenta, dessa arma pra conquista, pra sedução e na cabeça do homem. Pensa no jogo de futebol. Pensa no jogo de futebol, né? O homem gosta de jogo de futebol ou qualquer tipo de jogo. Mas eu vou ilustrar com jogo de futebol. Pensa naquele jogo em que o time, ele tá acirrado a partida, o time faz um gol, o outro faz o outro e aí tá um a um, daqui a pouco vira o tempo e o time faz um gol e o outro faz o outro gol e tá dois a dois. E o final dessa partida, o único destino dessa partida é ir pros pênaltis. E aí você não sabe quem vai ganhar. Você tá doido pra saber quem vai ganhar. Olha só, na cabeça do homem abriu um looping que ele só vai relaxar, só vai descansar quando ele souber o resultado daquele jogo. E eu não vou falar que é coisa dos homens, não. Isso é no ser humano. O ser humano não descansa quando ele tem o quê? Uma dúvida. O ser humano, os homens matam e morrem pela dúvida. E é por isso que eu falei que a arma é dar a certeza da dúvida. E agora vamos imaginar num cenário, num jogo onde não há dúvida. O time começa, faz um gol logo no começo, mas faz dois, termina o primeiro tempo, 4 a 1. 4 a 1. Vira o tempo, esse mesmo time que tá ganhando faz mais 4 gols, 8 a 1. Cara, é muito comum, acabou o jogo, vou sair, vou parar de ver, já acabou, perdeu a graça. E aí já pega o celular, você não fica mais focado, não prende tanto a sua atenção. Por quê? Você já sabe a resposta. É praticamente a resposta que tá lá, a não ser que tenha uma doideira, muito doida, mas tá previsível o final. Não há dúvida. E quando não há dúvida, a gente relaxa, a tensão se dissipa. E por que funciona tanto? Porque a nossa energia tá toda concentrada, e quanto mais a gente gasta energia naquilo, que mexe também com a nossa bioquímica, né? Cara, é excitante, tem um desafio naquilo. Isso tá mexendo com o nosso corpo, né? Adrenalina, dopamina, oxitocina. Então a gente fica maluco com aquilo, e a gente só vai relaxar quando a gente chegar ao ápice, chegar no final. Cara, o que vai acontecer nesse desfecho? Indústria de Hollywood usa isso, os jogos usam isso, e quanto mais louco é esse jogo, né? Onde não sabe quem vai ganhar, mas excitante e melhor é a vitória, não é? E é exatamente isso que você vai fazer com aquele homem e com a sua vida amorosa. Aquele homem que você quer conquistar. Lembra de deixar o desafio e a conquista lá no álcool. E como é que você deixa o desafio e esse desejo de conquista pulsando, latente, explodindo? Dando ao homem a certeza da dúvida. A única certeza que você vai dar pra ele é a dúvida. Por exemplo, quando o cara te perguntar onde é que você tava, o que você tava fazendo, dê a certeza da dúvida. Ah, tava com umas amigas. Não fala onde, não fala fazendo o que, não dá detalhe. Ah, o que você vai fazer no final de semana? Ah, vou sair com umas amigas e tal, depois eu vou fazer tal coisa. Não dê muito detalhe, não dê muito detalhe. Não dê segurança pra ele. Não fala pra ele, olha, eu não tô saindo com mais ninguém. Tá tudo tranquilo, só tenho olhos pra você. Se você tá dando a certeza, dá certeza. Dê a certeza da dúvida. Se ele te perguntar, você tá saindo com alguém e fala, nossa, você é ciumento, hein? Calma, meu amor. Aí dá um abraço e desconversa. Não fala, não dá a resposta pra ele. Se você der a resposta, você tá entregando o ouro, não entrega o ouro. Se ele te perguntar, e aí vai acontecer aquela coisa, a gente vai sair, a gente vai fazer isso, fala, cara, quem sabe, se você merecer, hum, tô pensando, ah, tô querendo, ó, olha a diferença, tô querendo, tô pensando, dê a certeza da dúvida pra aquele cara. Quanto mais certeza ele tem em relação a você, mais o jogo fica ganho. Igual a analogia do futebol que eu te falei. E quanto mais dúvida ele tem, mais ele se mexe. Quanto mais dúvida ele tem, mais energia ele gasta. Porque, cara, putz, eu não sei se ela tá ficando com alguém, se ela não tá. O que ela tá fazendo? Ela falou que tá saindo com um amigo, será que é amigo mesmo? E aí esse cara vai ficar com tanta dúvida, isso vai doer tanto no calo dele, que ele só tem uma opção. Te pedir em namoro. Cara, eu não quero... Pô, ela sai, ela some, ela não me avisa pra onde vai. Ela fala que tá saindo com um amigo, mas será que é amigo? Ela não me dá uma resposta concreta. Meu Deus, isso tá me enchendo o saco. Cara, quer namorar comigo? Não aguento essa dúvida. Eu quero ter a certeza. Certeza é coisa de namorado. Dúvida é coisa de ficante. Lembra disso. Certeza é coisa de... Responde. Dúvida é coisa de... Ficante. Pegou essa? E eu digo isso sempre pras MABs que eu mentoro. Quando você estiver na dúvida se vai acontecer ou não, ou se você não quiser que aconteça algo, por exemplo, um beijo. Ao invés de você falar assim, não, não é a hora agora. Fala só assim, ainda não. Calma, amor, ainda não. O ainda não é, não vai ser agora, mas vai ser uma hora. Quando? Dúvida, não sei. Quando? Calma, meu amigo. Calma, meu amor. Ainda não. Ó, certeza da dúvida. Aí você vai ver um cara maluco e doido dentro da roupa. Por quê? Você está dando a certeza da dúvida para ele. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você e te mostrei como é que você usa a certeza da dúvida. Dá um like para saber que eu estou gerando valor para você. E comenta nesse vídeo. Depois de comentar, se inscreve no meu canal. Clica em se inscrever. Está vendo esse botão aí? Toca nesse botão. Se eu não me engano, ele é vermelho. Aí toca nesse botão para você assinar o meu canal e do lado vai aparecer um sininho. Toca esse sininho, badala esse sininho para você receber todas as notificações quando eu vier aqui quebrar o código dos homens para você. Combinado? E vai no meu Instagram para a gente continuar se conectando ainda mais. Arroba Italo Ventura. Vai lá, arroba Italo Ventura. Lá eu faço live, faço enquete, posto todo dia e vai ser muito legal saber que você veio do YouTube, tá bom? E lá eu mostro minha vida também com os meus dois filhos, minha esposa, meus filhos, o Bento e a Cel. Eu vou adorar saber que você veio do YouTube. Vai lá, arroba Italo Ventura. Então é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.